Saudações, meus amigos basqueteiros! Sábado é o melhor dia da semana, porque sábado tem vídeo inédito aqui no Bum Chakalaka. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o jogador que estreou marcando mais pontos em cada um dos 30 times da NBA. Simplesmente isso, rápido e direto, roda a vinheta e vamos pra lista! Here it comes! Bum Chakalaka! Começando com o Atlanta Hawks, o record vem da época de Milwaukee Hawks. Na temporada 54-55, Frank Selvey estreou pela franquia, anotando 35 pontos em uma derrota para os Celtics. Dos 30 times, esse record é o que está intacto há mais tempo. Glenn Robinson estreou em 2002 com 34 pontos. Quase. Se em Atlanta temos o recordista mais antigo, em Boston temos um dos recordistas mais recentes desse vídeo. Chris Stapps Porzingis estreou no time Celta nessa temporada, 2023-24, marcando 30 pontos com 5 bolas do perímetro em uma vitória contra o New York Knicks. No Brooklyn Nets, Kyrie Irving debutou com incríveis 50 pontos, maior pontuação da história da NBA até o momento na estreia por um time. A partida foi pra prorrogação e os Nets acabaram perdendo para os Wolves por um ponto. Mas Kyrie deixou seu nome na história. Divisão de liderança em Charlotte. Na era Hornets, Gordon Hayward começou a sua passagem na franquia com um jogo de 28 pontos e 4 cestas de 3. Na era Bobcats, Keith Bogans também estreou com 28 pontos. Detalhe, essa foi a maior pontuação da carreira dele em um jogo. Em Chicago, pasmem, um recorde que não é de Michael Jordan. Guy Rogers, no primeiro jogo da história dos Bulls, em 1966, marcou 36 pontos. Em 2002, Jalen Rose chegou ao time na trade deadline e também estreou com 36 pontos vestindo a camisa de Chicago. Michael Jordan, só 16. Empate em Cleveland. Em 1981, Ron Brewer estreou pelos Cavs, marcando 31 pontos em uma derrota para os Bucks. E em 2022, Donovan Mitchell também debutou com 31 pontos em outra derrota, agora para os Raptors. Nessa temporada, o Max Struz quase chegou lá. Foram 27 na estreia. Mas antes de seguirmos, eu pauso rapidamente para falar da parceira do Bunshakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em vários outros esportes, obviamente. Eu tenho o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela. E com ele, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Depositou 100, vira 120. Depositou 200, vira 240. Isso até R$ 100 de bônus. Façam os cadastros de vocês agora e se divirtam. No Dallas Mavericks, Monty Ellis estreou no time na temporada 2013-14, marcando 32 pontos no seu primeiro jogo. Caso alguém tenha ficado curioso, apesar da sua temporada de rookie esplêndida, Luka Doncic anotou apenas 10 pontos na sua estreia na NBA. No atual campeão da liga, o recordista é Orlando Woolridge. Em um Nuggets que jogava num pace ultra elevado, o Ala anotou 37 pontos no seu debut pelo time na temporada 90-91. Ele encerraria essa temporada com média de 25 pontos por jogo, a melhor da sua carreira com folga. Outro empate acontece em Detroit. Em 86, Adrian Dantley, decorem esse nome, estreou marcando 33 pontos com a camisa dos Pistons. 11 anos depois, foi a vez de Jerry Stackhouse, recém-chegado de Filadélfia em uma troca, também estrear com 33 pontos. Para a surpresa de zero pessoas, Will Chamberlain detém o recorde nos Warriors. Foram 42 pontos para o MVP e Rookie of the Year da temporada 59-60, na sua primeira partida pelo time então na Filadélfia. Se excluirmos o Wilt, o recorde é de Steven Jackson, com 29 pontos. Nos Rockets, James Harden marcou 37 pontos na vitória contra o Detroit Pistons no primeiro jogo da temporada 2012-2013. No jogo seguinte, ele marcou mais 45. É, talvez esse cara devesse ser titular mesmo e não sexto homem. Completam o top 3, Victor Oladipo e Christian Wood. Eita! Adrian Dantley é um recordista também no Indiana Pacers, time pelo qual ele só jogaria 23 vezes. Foram 34 pontos na estreia da temporada 77-78 contra o Los Angeles Lakers. Futuramente, em Utah, Dantley lideraria a NBA duas vezes em pontos por jogo nos anos 80. Nos Clippers, temos novamente um empate. Sam Cassell chegou ao time com quase 36 anos e meteu 35 pontos logo no seu jogo de estreia. Ele jamais superaria essa marca com a camisa do time. Phil Smith, ainda na era San Diego Clippers, também marcou 35 na sua estreia pela franquia. Preparados para o Los Angeles Lakers? Eu aposto que ninguém vai acertar. Façam seus chutes. Fiquem à vontade. Danny Green, 28 pontos na sua estreia na temporada 2019-2020. Chora Karim e seus 27 pontos. Chorem Magic Johnson e LeBron James com seus 26. Anthony Davis, 25. Aqui é Danny Green. Nos Grizzlies, mais um empate. Em 1995, no primeiro jogo da história da franquia, ainda em Vancouver, Benoit Benjamin estreou marcando 29 pontos. Em 2002, já em Memphis, o croata Gordon Giericek também marcou 29 pontos naquele que era o primeiro jogo de sua carreira na NBA. Nenhuma surpresa em Miami, LeBron James chegou como o então MVP da Liga e fez jus ao seu status, marcando 31 pontos no Clássico contra o Boston Celtics na primeira partida da temporada. Porém, o time, como um todo, fez apenas 80 pontos e eles foram derrotados pelos rivais. Em Milwaukee, está a inspiração para esse vídeo, Damian Lillard. Na sua estreia ao lado de Yannis, Dame Time anotou 39 pontos, acertando 4 bolas triplas e todos os seus 17 lances livres. Vitória de Milwaukee sobre fila por 1 ponto, com Dame marcando os últimos 11 pontos do time. Três jogadores dividem a glória em Minnesota, todos com 26 pontos em suas estreias. Em 94, o calouro Doniel Marshall conseguiu o feito em apenas 26 minutos. Em 2006, foi a vez de Ricky Davis. E por fim, em 2014, Therias Young também marcou seus 26. Nos Pelicans, DeMarcus Cousins é o recordista com 27 pontos em sua estreia em uma derrota para os Rockets. Ele conseguiu não só 27 pontos, mas também 13 rebotes, 5 assistências, 5 roubos e 4 tocos. Boogie Cousins ficou a um toco de um 5x5 no seu primeiro jogo pelo time. Em Nova York, o recorde é do francês Evan Fournier. No primeiro jogo da temporada 2021-22, o armador marcou 32 pontos em 44 minutos em uma vitória em cima do Boston Celtics. No Thunder, o recorde ainda vem da época de Seattle. Walt Hazard marcou 30 pontos pelo Supersonics no primeiro jogo da temporada 67-68. Agora, se pegarmos apenas a era Oklahoma City, aí o recordista é Paul George, com 28 pontos na rodada inicial da temporada 17-18. Após três temporadas sendo subaproveitado em Toronto, Tracy McGrady chegou a Orlando tacando fogo no parquinho. Foram 32 pontos na sua estreia pelo time, melhor marca da carreira até ali. Além de 12 rebotes, 4 assistências e um futuro que parecia promissor para o time da Flórida. Na Filadélfia, o recorde é de Allen Iverson. Primeira escolha do Sixers no draft de 96, A.I. estreou na NBA em um duelo difícil contra os Bucks e terminou o jogo com 30 pontos. Mas e Will Chamberlain? Olha, ele estreou com 29 rebotes pelo Sixers, mas pontos apenas 22. Em Phoenix, Charles Barkley chegou com o status de um dos melhores jogadores da NBA. E confirmou as expectativas, levando o time às finais de 93 e sendo o MVP no seu primeiro ano lá. No seu debut pelo time do Arizona, foram 37 pontos, além de 21 rebotes e 8 assistências. O segundo maior pontuador em uma estreia por um time é o de Portland. Kiki Vandeweg chegou em 1984 para jogar nos Blazers e já no seu primeiro jogo anotou 47 pontos em uma vitória em cima do Kansas City Kings, chutando incríveis 19 de 23 nos arremessos de quadra. Nos Kings, o recordista é da época de Rochester Royals. Maurice Stokes estreou na NBA na temporada 55-56 com uma statline de 32 pontos, 20 rebotes e 8 assistências. Um quase triple-double. O curioso é que Oscar Robertson, sim, estreou com um triplo-duplo pela franquia, 5 anos depois. Surpresa em San Antônio! Devontae Graham chegou ao time sem muito alarde na trade deadline de 2023, mas logo na sua estreia já marcou 31 pontos com 6 bolas triplas. Infelizmente para ele, essa foi a sua melhor partida pelos Spurs. Hoje, o jogador sequer está na rotação de Greg Popovich. Em Toronto, o recorde vem do primeiro jogo da história da franquia, onde todos eram estreantes, obviamente. O veterano Alvin Robertson marcou 30 pontos na surpreendente vitória do time sobre os Nets. Essa seria a melhor pontuação dele na sua única temporada em Toronto. No Jazz, Joe Johnson chegou ao time com já 35 anos. Ele atuou pelo time em 110 ocasiões, com a sua melhor pontuação sendo justamente no seu jogo de estreia. Na rodada inaugural da temporada 16-17, o Iso Joe marcou 29 pontos em uma derrota para o Portland Trail Blazers. E chegamos, enfim, aos Wizards. O sexto homem do ano da temporada 2003-2004, Antoine Jameson, chegou ao Washington como principal reforço para a temporada seguinte. E no primeiro jogo com a camisa do time da capital, agora já como titular, Jameson ficou 44 minutos em quadra e marcou 34 pontos. E esses foram os jogadores que mais pontuaram em seus primeiros jogos por cada franquia da NBA. Qual a maior surpresa para vocês? Danny Green é a minha. Eu quase não acreditei quando estava pesquisando e vi que ele era o recordista em uma franquia que atraiu tantos bons jogadores ao longo da sua história. Tchau e até sábado que vem. Tchau. 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 Tchau.